Importante, extremamente importante, ter uma toalha aí do seu lado Pra você limpando a mão, se porventura acontecer alguma coisa E aí também tem a questão do tempo de espera, tá? Coisa importante aqui, você percebe que são várias camadas, então tem o tempo de revezamento Então se a gente considerar, tem que esperar 30 minutos, né? Pra fixar bem, né? E essa coisa do tempo da fixação também é bem relativa ao tipo de pelo, tá? Mas antes de falar sobre isso, vamos entender o negócio da fixação A gente precisa deixar, no mínimo, né? Um tempo de repouso pra ter o processo de aderência Pra coloração fixar mesmo, tá? Então precisa desse tempo de espera Aqui, por exemplo, você percebe que eu esfrego contra o sentido do pelo? É uma técnica também pra fazer o fio, a coloração entrar mais ainda no fio, tá? Tem outras coisas que você pode utilizar pra potencializar e acelerar o processo de coloração Como, por exemplo, existir um equipamento chamado Light Groom Que ele emite uma luz azul Que levemente aquece Mas bem leve, assim, nem sentir direito Se você colocar em cima da coloração, aumenta a fixação Porque aquece e faz com que o produto penetre um pouco mais Então tudo isso vai acelerando o processo de fixação da coloração Mas você precisa esperar Tem que ter o tempo de espera Tem que ter o tempo de repouso Então se eu tenho que esperar 30 minutos Eu só começo a contar esses 30 minutos A partir do momento que eu finalizei a última mecha, tá? Não adianta eu querer ir tirando as que eu já pintei primeiro Porque nem compensa, né? Porque eu preciso esperar que todas elas fechem o ciclo Umas vão ficar mais tempo Outras vão ficar menos Algumas colorações Elas às vezes precisam de mais tempo de espera Por exemplo, o azul Azul é uma cor que é um pouco difícil de fixar Se ela não fixa bem Ela fica com um tom meio esverdeado Meio arrocheado Não fica um tom azul bonito Então tem que ter o tempo de repouso Você tem que deixar ele ali Ele tem que ficar esperando Pra poder ter o resultado Tá bom? E aí depois que você deixa o produto de repouso Por um bom período Aí você vai lá e enxágua Mas por segurança Espere pelo menos uns 30 minutos Pra poder fixar bem esse negócio Porque, minha querida, ó Presta atenção Você já ouviu falar em frustração? Não tem coisa pior do que você pintar um cachorro Porque vocês estão vendo o trabalhão que dá fazer Essa bagaça Só pra ficar com o rabinho coloradinho, né? Dá um trabalhão Agora imagina você vai lá, faz todo o rolê Pinta, babababa, bababubu Espera e tal O tempo aí chega lá e enxágua E aí vai enxágua Aí você vai secar o cachorro E não ficou a tinta da cor que era pra ficar Quantas vezes eu já passei por isso? Principalmente você que tá assistindo aqui Se você já faz coloração Ou já fez Já deve ter passado por uma situação dessa Na hora parecia que ia ficar ao máximo Depois que enxágua Não foi Não ficou Não fixou E aí vamos lá Por que não fixou? Cutícula estava fechada Não tem como o produto entrar numa cutícula Que tá muito fechada Ela precisa ser aberta Então precisa de calor Precisa de água Precisa de shampoo Precisa de ativos Que vão fazer a cutícula expandir E aí seca A pelagem dela Fica seca, desidratada Qualquer coisa úmida ou líquida Que você encoste nela Ela absorve, ela puxa pra dentro Aí nesse caso a coloração Ela é líquida Então ela acaba sendo tracionada pra dentro Dá tempo dela se alojar ali no córtex Entre o córtex, a cutícula E fica ali E aí quando a luz rebate A gente visualiza essa cor Então você precisa ter esse procedimento De abrir primeiro a cutícula No cachorro a gente não faz a descoloração Não tem como descolorir o pelo dele Ah, de normal Eu conheço um monte de gente que faz Você faz descoloração Eu faço Se precisar descolorir Eu faço descoloração Só que eu não faço no cachorro dos outros Não faço Eu faço no meu Ou quando é um cachorro de uma pessoa Extremamente conhecida Minha Que não liga E quer fazer Aí eu vou lá Pego a oxigenada de 10 De 20 Pego um pouquinho de pó descolorante Sem amônia Aplico exatamente ali na região Que eu preciso clarear Mas isso aí, ó Novamente Não recomendo pra você utilizar De forma comercial Ali dentro do banho tosa Sem ter o aval do cliente Sem ter a aprovação dele, tá? Coloração preta Tanto é que no pet shop A gente não pinta cachorro que tem pelo preto Mas isso quer dizer que seja impossível? Não Você pode fazer se quiser Só que tudo precisa ter cuidado, tá? A coloração É o que menos dá problema no cachorro, tá? Às vezes as pessoas demonizam Fala que é agressão Que vai intoxicar Mas, minha filha Isso aí, ó É muito menos tóxico Do que o perfume, por exemplo Perfume você aplica no cachorro O perfume Ele fica inalando aquilo Aquilo tem álcool Aquilo tem um monte de coisa que fixa Porque as pessoas querem um cheiro bom Perceba como existe uma hipocrisia nesse negócio As pessoas querem que o cachorro fique cheiroso Mas o cachorro não quer ficar cheiroso O cheiro é o que mais atrapalha o cachorro A coloração não tem cheiro Ela não tem ativos Que necessariamente vão ser prejudiciais Ou vão intoxicar o cachorro O que pode intoxicar o cachorro São produtos temporários Que são aqueles sprays As próprias canetinhas e tal Que são essas coisas que você passa no cachorro E fica no pelo Se ele ficar chupando o rabo dele Que eu acho muito difícil Mas se ele porventura chupar o rabo dele Aí sim ele pode ter um processo de intoxicação Mas é muito difícil isso acontecer Mas o perfume irrita o cachorro A coloração nem tanto E as pessoas não veem errado Passar perfume Entendeu? As pessoas veem o cachorro pintado E falam É absurdo Tá vendo como o mundo é louco? Mas enfim É falta de informação nesse negócio aí E as pessoas vão tirando conclusões precipitadas Por isso sempre explique para o cliente As coisinhas no detalhe Para que ele entenda Entendeu? Lembre sempre que coloração não é para todo mundo É para um tipo de público bem específico É importante que você entenda A dinâmica do produto O que é o produto O que tem dentro dele Qual é o fator Ou a ação Ou o ativo Que faz isso fixar No pelo do cachorro Depois que você aprender isso Você nunca mais Vai ser passado para trás Você nunca mais vai cair em lorota de vendedor Você nunca mais Vai ficar na dúvida Aprenda o que é uma coloração temporária Semi-permanente Permanente O que é amônia O que é pó descolorante Água oxigenada Como que essas coisas funcionam juntas O tempo de espera Depois que você aplicou a coloração O que faz? Espera Depois que você espera Você vai lá e enxágua Enxagou muito bem Você vai lá e aplica uma máscara de tratamento Um condicionador Porque acontece A cutícula ficou aberta Aí depois que a tinta entrou dentro do pelo Você vem e aplica O condicionador Para poder dar o que? Brilho Para selar Para fechar a cutícula Entendeu? Então aqui vocês tem Um exemplo do resultado final do trabalho Então não fica muito intensa Algumas cores Como por exemplo o azul Porque o pelo na pontinha do rabo dela Era um marrom clarinho Mas como era um marrom mais claro Deu para fixar ali um pouco E gradativamente você vai aprendendo Tá bom? Você vai sentindo Você vai conhecendo o pelo do cachorro Tá? Mas é isso pessoal Espero voltar aqui Com novas técnicas de coloração Se você gostou dessa aula Tira um print dessa aula Me marca lá no Instagram Que eu fico muito feliz De saber que vocês estão gostando Que vocês estão aprendendo Olha só a cara dela Essa fazinha O rabo dela não parece Aquele espanador Que é o negócio de limpar Agora que foi reparar Parece aquele negócio de limpar Móveis Mas é isso gente Um beijo Na bunda E até a próxima aula Tchau Tchau Tchau